Antigamente eu fazia oito meninos brincando, agora eu só faço um se for de barro amassando, um pedreiro do lado e seis serventos ajudando. E Milo Pereira disse, sou muito mais um jumento que a natureza me deu, ao invés de um carro novo gastando óleo e pneu e o dono fora gritando, cuidado que o carro é meu. Milo Pereira, só o começo da nossa nona temporada, amanhã teremos Edmilson Ferreira e...